MÚSICA 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 Histórias não contadas. Episódio dos Magos Azuis na Floresta que Anda. MÚSICA Corvo andava devagar pela rua movimentada, da cidade de Runharn, pedra do leste na língua comum. A cidade costeira não era tão suja e desorganizada quanto o porto dos cisneis na costa oeste do mar. As casas e sobrados de pedra eram bem cuidados e havia muitas árvores e arbustos devidamente podados, espalhados pelos caminhos e em pequenas praças. A cidade ficava numa encosta desmatada e terminava num longo porto, onde navios menores e maiores balançavam nas docas. Dos lados da cidade, a floresta descia até perto das margens, cheias de pedras. Em todas as andanças por pedra do leste que Corvo fez nos últimos dois dias, nenhuma praia ou enseada ele enxergou. Corvo parou e olhou para o porto lá embaixo suspirando. Já estava com saudades do mau humor reconfortante do capitão Sartak. Queria que ele não tivesse voltado para o porto dos cisnes. Assim ele poderia ter ficado no navio com ele, ouvindo mais histórias de Varyags e carroceiros e sobre Sauron nas terras do leste. Corvo soltou as mãos do muro de pedra ao lado do caminho e seguiu adiante, entrando numa rua cheia de barracas e lojas, repletas com todo tipo de coisas, comuns e estranhas. Mas a empolgação dos primeiros dias, olhando tudo aquilo com admiração e espanto, já o havia abandonado. Alathar e Palandos se ocupavam nas tabernas, buscando informações com os viajantes que se hospedavam ali. Para Corvo aquelas conversas intermináveis eram entediantes, e como ele não fazia muita coisa nelas além de bocejar, saía para passear com as bênçãos e avisos de cautela dos magos. Corvo bocejou, vendo todas aquelas pessoas indo e vindo, caminhar por longo tempo e o sol forte do meio da tarde estavam lhe trazendo sono. Decidiu voltar à taverna onde estavam hospedados, e depois de descer duas escadarias e andar até uma esquina, o menino entrou no sobrado de canto. Lá dentro, perto de uma janela, Alathar e Palandos conversavam com um sujeito magro, de cabelos grisalhos e mal cuidados, que ao falar ou sorrir, revelava quatro dentes de ouro intercalados na boca. Corvo foi até eles e parou em pé, ao lado de Palandos. — Você tem certeza disso, meu bom homem? — perguntou Alathar. — Absoluta! Não vou esquecer aquelas caras sinistras passando pelo vilarejo. O homem abaixou a cabeça como se estivesse lhes contando um segredo. — Junto com eles, andavam aquelas criaturas, os servos de Sauron. Eram mais baixos que os carroceiros, mas tão sinistros quanto eles. — Orques! — exclamou Corvo. — Shhh! O homem pediu silêncio a Corvo e continuou em tom de conspiração. — A comitiva não era grande, mas eles davam muito medo. Ninguém saiu das casas enquanto eles passaram. Estão bem armados e em números suficientes para ninguém querer briga com eles. — E isso foi há três dias, você disse — perguntou Palandos dessa vez. O homem confirmou que sim com a cabeça e pegou as moedas que Alathar colocara na sua frente, em cima da mesa. Antes de levantar, ele fez mais uma careta misteriosa e acrescentou. — Terão que conseguir cavalos muito rápidos e sair hoje mesmo. E mesmo assim, acho difícil que consigam alcançá-los. — Há muitos atalhos e trilhas desconhecidas nas terras do leste. Falou Alathar calmamente. — Encontraremos algum que nos sirva. O homem olhou o mago zombeteiro. — Há talhos e trilhas também podem levá-los direto para uma cova. Falou em tom de aviso. — Se estão pensando em atravessar a floresta que anda, sugiro que mudem de ideia. Quem ousa entrar naquelas matas nunca mais sai. Todos aqui fazem a volta usando a grande estrada. Até os seus corajosos amigos carroceiros decidiram não se arriscar naquele lugar. — Acreditem em mim. A morte se esconde nas sombras daquelas árvores, à espreita, esperando gente tola que não ouve bons conselhos. O homem se levantou, colocou o chapéu de aba larga, deu uma última olhada medonha nos três, os cumprimentou com a cabeça e saiu da taverna. — A cara de mal dele funcionaria melhor se ele não fosse tão magrelo — disse Corvo depois de o homem sair. — E é sério essa história de morte nas sombras das árvores? — O povo gosta de acrescentar muito às histórias que aprendem. E o que era um galho ao vento se torna o uivo da morte — disse Palando. — E depois levantou-se. Corvo sorriu aliviado. Então Palando acrescentou. — Mas às vezes, um uivo pode realmente ser um uivo. O sorriso de Corvo se desfez na hora. Alatar também levantou-se, tomando a direção da porta. — Precisamos comprar bons cavalos. Alguém quer vir comigo às cocheiras perto do porto? — Eu vou. Preciso comprar algumas provisões para o caminho — disse Palando. — Ah, vou ficar por aqui se não se importam. Dormir um pouco antes da viagem — disse Corvo enquanto bocejava, pois o sono havia voltado. — Muito bem — disse Palando. — Lembre-se, não abra porta para ninguém que não seja um de nós ou o servente da taberna. Corvo concordou com a cabeça e virou-se indo em direção às escadas, enquanto Alatar e Palando saíam pela porta da frente. O menino subiu os degraus com passos pesados, decidido a cair na cama sem nem tirar as botas. Colocou a chave no trinco da porta e a rodou duas vezes. Depois entrou, fechando a porta atrás de si. Mas parou como uma estátua logo em seguida. Um adolescente, do seu tamanho, encapuzado, com apenas os olhos à mostra, estava em pé, na sua frente, com um rolo de pergaminho na mão. O olhava assustado, como um gato, pego com o peixe do jantar da família na boca. Corvo mal viu o jovem ladrão. Seus olhos estavam concentrados no pergaminho. O mapa que mestre arado e deu as magos. Peçou em desespero. Corvo tinha reflexos rápidos e se preparou para tirar o pergaminho do ladrão. Mas para sua surpresa, o ladrão foi mais rápido que ele, jogando um jarro de água em sua direção, enquanto saltava pela janela para o telhado vizinho. Corvo desviou do jarro que bateu com força na porta e saltou atrás do ladrão. Ele precisava recuperar aquele pergaminho. Corvo era ágil e rápido, saltando de um telhado para o outro. Mas o jovem ladrão era tão ágil e rápido quanto ele, saltando para sacadas, pulando para outras, se pendurando, girando e voltando para outro telhado. Corvo seguia, tentando encontrar uma forma de alcançá-lo ou interceptá-lo. O jovem saltou mais uma sacada, pulando para o telhado acima. Corvo entrou pela porta da sacada, passando pela casa que havia nela. Uma mulher que começava a preparar a refeição da noite gritou, ao vê-lo passar pela cozinha. Sem pensar duas vezes, Corvo saltou a janela do fundo e assim conseguiu uma boa dianteira, pulando para o telhado seguinte, que era mais baixo. Estava quase pegando o ladrãozinho, esticando a mão para puxar o capuz, quando inesperado aconteceu. Ele sentiu penas e garras batendo em seu rosto e se desequilibrou, escorregando o telhado abaixo. Num movimento rápido, Corvo conseguiu se segurar na viga amostra que ficava no final do telhado de madeira. Olhou para cima e viu desolado uma coruja pousar no ombro do jovem ladrão e os dois sumirem saltando entre os telhados. Corvo tentou se balançar e subir novamente para o telhado para continuar a persegui-los. Mas só conseguiu saltar para uma carroça de feno que passava na rua abaixo e dela saltar para o chão. Correu por várias ruas e subiu na alta torre do sino, olhando com cuidado cada canto da cidade, se lamentando por não ter olhos de elfo. De nada adiantou. A coruja, o ladrão e o pergaminho haviam sumido de vista. Corvo subiu as escadas, desolado, atravessando o longo corredor e abrindo a porta do quarto onde estavam hospedados. Lá dentro, ele se deparou com dois magos que o olhavam aflitos. Aqui está ele, disse falando aliviado. Alatar já estava pronto para sair à sua procura. O que aconteceu? Corvo baixou a cabeça. A pior parte havia chegado. Contaram aos magos o seu fracasso em recuperar o mapa. Respirou fundo, levantou a cabeça e contou a eles tudo o que acontecera, tentando lembrar de cada detalhe que pudesse ser importante. E foi assim que aconteceu. Terminou Corvo com tristeza. Eu não consegui recuperar o mapa. Me desculpem. Não há por que se desculpar, Corvo. Falou, falando. Você não perdeu o mapa, meu bom menino. Corvo olhou os magos com espanto e confusão. Então, Palando retirou o mapa de um bolso interno do manto e o mostrou a Corvo. Kio olhou aliviado e ainda mais confuso. Mas se ele não levou o mapa, por que era aquele pergaminho na mão do ladrão? E por que ele estava no nosso quarto? Questionou o Corvo e olhou para o jarro quebrado no chão. Pois por um momento, pensou ter entrado no quarto errado mais cedo. Mas o jarro quebrado estava lá. Então, poderia ser que o ladrão é que havia errado o quarto? Avaliou Corvo pensativo. Alatar interrompeu os pensamentos de Corvo. Realmente, temos um mistério aqui. Mas, infelizmente, não temos tempo para decifrá-lo. Precisamos seguir viagem. Tenho algumas suspeitas. Mas veremos o que o tempo nos trará. Também suspeito mesmo que tu. Disse Palando, depois de olhar para Alatar como se tivesse lido seus pensamentos. Corvo ficou parado, esperando que eles desenvolvessem suas suspeitas em voz alta. Em vão. Prepare suas coisas, Corvo, pediu Alatar por fim. Os cavalos já estão lá embaixo e só o estávamos esperando para seguirmos viagem. Mas, argumentou Corvo, quase numa súplica. No entanto, Alatar já pegava as bolsas, enquanto Palando pegava os cajados. Teremos que deixar uma moeda ao taberneiro pelo jarro. Falou Palando, enquanto se desviava do jarro quebrado no chão, seguindo em direção à porta. Então, virou-se para Corvo. Vamos! O que ainda está fazendo parado aí? Apresse-se! O mago abriu a porta e saiu, seguido por Alatar. Corvo os olhava contrariado. Magos e sua mania de fazer suspense e mistério para tudo! Resmungou o menino para si mesmo, depois que os magos haviam saído. Então, virou-se e começou a arrumar suas coisas. Quando Corvo chegou correndo na frente da taberna, os magos já estavam prontos para partir. O menino amarrou rapidamente a bolsa na cela e subiu com um pulo no jovem alazão cor de canela. Mas, quando ia dar a volta com o cavalo para descer até o portão que levava à grande estrada, percebeu que os magos estavam tomando o caminho oposto. Então, Corvo olhou para as copas das árvores, que despontavam do outro lado dos muros de pedra que cercavam a cidade. E não precisou de muito tempo para deduzir o caminho que iriam seguir. A floresta que anda! Reclamou. Não tinha nenhuma outra trilha no mapa? Tinha! Disse Alatar. Mas todas passam pela floresta que anda. Sugiro que deixe sua imaginação sob controle e seus olhos atentos e vigilantes. Será um caminho de muitos dias. Corvo apenas suspirou desanimado e seguiu atrás dos magos. Subiram devagar. E fora uma ou outra pessoa, com a natureza mais ávida por novidades e estrangeiros, eles passaram despercebidos pelo povo. Quando chegaram à rua mais alta, eles seguiram para a sul, no lado direito de quem olhava do porto. Bem no canto, um pequeno portão vazado, feito de ferro entrelaçado, estava entreaberto. A Alatar precisou descer para abri-lo completamente. Depois que Palando e Corvo passaram, o mago também passou a pé, guiando seu cavalo. Deixou o portão entreaberto como o encontrara, subiu em seu cavalo e seguiu por uma trilha pouco usada. Entre as urses floridas e o capim, que cresciam abundantes no espaço relvado entre a floresta e o muro. Quando haviam cavalgado por alguns minutos, os magos saíram da trilha em direção à floresta e Corvo seguiu. Pararam diante das árvores e uma cerca viva, podada de forma irregular, fazia uma segunda cerca natural, com alguns dos galhos das árvores se estendendo sobre ela. No meio, havia um arco de pedra clara, com entalhes e runas. Lá dentro, já reinava uma densa escuridão. Corvo estremeceu. Aquele era o último lugar onde gostaria de entrar. Viu Alatar passando lentamente pelo arco e sumindo na escuridão, seguido por Palando, e não teve outra opção. Deu sinal com as rédeas ao cavalo e passou pelo portal. Com o tempo, Corvo começou a se acostumar à escuridão e já conseguia diferenciar os troncos das árvores. Ainda se assustava com as samambaias e eras, que balançavam esvoaçantes nas árvores mais velhas. E muitas dessas árvores tinham um formato tão retorcido que, nas sombras da noite, elas pareciam assustadoras ao primeiro olhar. Os magos pareciam tranquilos, apesar de estarem sempre vigilantes, como se esperassem que Algos pudesse atacar de surpresa. O que não ajudou Corvo a relaxar. Na madrugada, depois de uma lenta e exaustiva cavalgada, eles decidiram descansar. Os magos se revezariam na vigília, e isso fez Corvo relaxar e dormir, até que a luz do sol no seu rosto e o cheiro do café da manhã o acordaram. Para sua surpresa, viu que a floresta, apesar de parecer muito antiga, era bem mais bonita e tranquila durante o dia. Conseguiu ver alguns esquilos correndo em galhos, e pássaros coloridos podiam ser vistos e ouvidos. Percebeu que o medo e a escuridão da noite haviam alimentado sua imaginação, e decidiu, como sugerir o mago, colocá-la sob controle. Assim ele fez, aproveitando bem os três dias que se seguiram. Agora ele já estava acostumado com a floresta, e ela não lhe causava mais arrepios como antes. Mas ele ainda tinha, muitas vezes, a sensação de estar sendo observado. No entanto, ele nada havia de anormal ao redor. Na quarta noite, Corvo fora incumbido da primeira vigília, e decidira subir no galho mais alto de uma das árvores próximas, para ter mais visibilidade. Tudo parecia calmo, até que ele pensou ter visto o movimento mais longe do acampamento. Fora rápido, mas parecia maior que o esgueirar de um esquilo. Corvo se ajeitou melhor no galho e observou, atento a cada movimento. Não demorou muito, e ele viu uma sombra se esgueirar rapidamente. Era uma pessoa, agora ele tinha certeza. Estava vindo na direção do acampamento. Na direção dele. Corvo se preparou para o bote. Um barulho de luta, arbustos e galhos quebrando, se seguiu a quase captura do invasor. Mas ele conseguiu se soltar e fugiu correndo. Corvo foi em seu encalço, pois reconheceu o invasor. Era o jovem ladrão da taberna. Dessa vez, ele não escaparia. Mesmo o ladrão parecendo conhecer bem a floresta, Corvo estava alcançando. Sua obstinação em desvendar aquele mistério e sarar seu orgulho ferido o deixava mais ágil do que já era. Num instinto, ao ouvir um leve bater de asas, Corvo se abaixou e a coruja não conseguiu atacá-lo dessa vez. Logo depois, tomando impulso num tronco, Corvo saltou, pegando o jovem ladrão e rolando com ele no chão várias vezes. Achou que iria escapar, seu... Disse Corvo ofegante, com aquela sensação maravilhosa de vitória, segurando firme o ladrão no chão. No entanto, Corvo se assustou ao ver o rosto do invasor. Você tem olhos puxados como os meus, mas são cinzentos e esse brilho... Como pode ser? Você é uma elfa! Corvo disse a última palavra gritando, pois uma grande mão, feita de galhos e folhas, o pegou e o levantou no ar. Agora, diante dele, o fitavam dois enormes olhos no meio de um tronco de árvore. Soou uma voz funda, vinda do tronco, e os dois olhos piscaram. Um menino! Falou a voz de forma vagarosa e arrastada. Ele parece inofensivo, pequena Ayrin. Mas ele é rápido. Segure o firme, Barbela. Disse a elfa na língua comum, levantando-se. Corvo sentiu mais pressão no aperto, mas não ao ponto de machucar. Uma árvore falante! Gritou o menino, sem poder se conter. Como? E como você... Barbela não é uma árvore falante! Respondeu a elfa, virando o rosto para o alto, encarando o corvo. Ela é uma ente-esposa, uma pastora de árvores. A elfa virou-se para a ente-esposa. Não irei demorar. Mantenha-o firme e seguro. O quê? Perguntou o corvo, agora tentando se soltar da mão galhuda. A elfa tirou um pergaminho de sua bolsa e já se preparava para sair, quando Alatar e Palando chegaram, sobressaltando a todos. Então se confirmaram nossas suspeitas, disse Palando satisfeito. Que bom! Que bom! Estava temeroso que fosse outra coisa. Que bom! Gritou o corvo, indignado. É muito bom lhe rever, Barbela. Falou Alatar numa leve reverência, e Barbela retribuiu com um sorriso. Mas desta aqui eu não me lembro. Sou Ayrin, neta de Talion, senhor de Taur-en-Linin. Ayrin fez uma leve reverência também. Ele me incumbiu de vos entregar esta mensagem. Então, ela entregou o pergaminho que havia tirado de sua bolsa. Eu vos teria entregado em Runharn, mas pensei que vosso companheiro fosse um ladrão a invadir vossos aposentos. Então, o atraí para longe pelos telhados. Mas ao vê-lo convosco aqui na floresta, percebi que havia me equivocado. Equivocado? Que gentil! Estou emocionado! Ironizou o corvo, irritado. São estranhas as emoções da gente e dos homens. Muitas vezes não as compreendo, como agora. Observou a elfa, confusa. Então, voltou-se para os magos novamente. Meu avô pediu-me que somente vós pudesseis ler a mensagem. Então, atraí o jovem para que Barbellum adivesse longe até vós lêrdes a mensagem. Mas vós fostes mais rápidos. Muito já ouvi sobre vossos feitos, e é uma honra para mim conhecê-los. Magos azuis. A Ayrin fez mais uma reverência. Não havia necessidade de tanta precaução. Corvo é amigo dos elfos. Ele tem até um nome na vossa língua, dado por seus amigos elfos de Dorwinion. Raulworn. E em todo caso, ele também não sabe ler Sindarin. Terminou Alatar divertido. Sem querer atrapalhar a ótima conversa. Disse Corvo, mais irônico ainda. Mas agora que já foi comprovado que eu não sou um ladrão, nem fluente em Sindarin, eu poderia descer daqui? Ayrin acenou com a cabeça, e Barbela desceu gentilmente Corvo, deixando-o parado ao lado dos magos, onde o menino ficou, de braços cruzados e ceblante rabugento. Alatar abriu o pergaminho e o leu junto com o Palando, um olhando para o outro logo depois. Então Alatar enrolou novamente o pergaminho, colocando-o na sua bolsa. Informe o Sr. Thalion que iremos até ele. Só precisamos buscar nossos cavalos. Alatar disse, animado. Mas Raulworn irá conosco. Ele é de nossa inteira confiança, e não iremos deixá-lo aqui. Informarei o meu avô que vós estáis a caminho. Quanto ao menino, peço que vedem seus olhos e conduzam seu cavalo até estarem próximos de nossa morada. É assim a lei de nosso povo, e não podemos desrespeitá-la, mesmo por amigos estimados como vós. Corvo estava indignado e se aprumava para dizer o que pensava daquela estúpida lei dos elfos. Mas Palando segurou-o no ombro e disse pacificador. — Assim será feito. Raulworn respeita a vossa lei, mesmo não a compreendendo. Corvo pensou em contradizer o mago. Estava com raiva. Mas por fim, seu bom senso venceu sua teimosia, e ele se acalmou, concordando com a cabeça. — Irei com Barbela à vossa frente. Creio que vós ainda sabeis o caminho. Disse Airen. — Cada curva e desvio. Respondeu Alatar alegre. Então Airen subiu na mão de Barbela e sentou-se no ombro da ente esposa. A coruja que atacou Corvo duas vezes pousou no ombro da elfa, e Barbela começou a dar largas e pesadas passadas que faziam o chão tremer. Corvo até se esqueceu que estava zangado. Tão admirado ele ficou ao ver a enorme ente esposa andando pela floresta até sumir de vista. Como fora prometido, Alatar e Palando vendaram os olhos de Corvo e lentamente seguiram cavalgando entre as árvores, guiando o cavalo de Corvo com uma corda. O menino sabia que não adiantaria barganhar ou reclamar. Os magos deram sua palavra e eles a cumpririam. De igual modo, tentar enganar elfos que têm longa visão e espreitam pela floresta não era uma ideia sábia ou até mesmo prudente. Corvo apenas se resignou à sua miserável situação, ansiando para que ela logo terminasse. Não enxergava absolutamente nada com aquela venda, mas a certa altura percebeu que o terreno começava a subir. Sentia uma brisa fresca e fria agora. Aguçando seus ouvidos, ele ouviu um som como de queda de água. Então tem uma queda de água por perto, pensou ele e em seguida o cavalo parou e Corvo ouviu a voz de Alatar. — Pode tirar a venda agora, Corvo! Com rapidez, ele desamarrou os nós e piscou várias vezes, pois ali a luz do sol invadia a floresta em muitos pontos, deixando-a quase brilhante. Havia grandes pedras parcialmente cobertas com musgo e samambaias que saltavam entre as rochas com largas folhas verdes escuras. Corvo olhou para o alto a tempo de ver dois elfos com arco e flecha saltando de uma árvore para a outra, subindo a encosta pedregosa à sua frente. O menino se assustou ao ver mais dois elfos que para ele apareceram do nada ao lado deles. Apenas gesticularam cordialmente aos magos e assim que Corvo desceu e pegou sua bolsa, eles levaram os cavalos embora. Corvo quis questionar os magos, mas não teve tempo, pois eles já subiam à encosta por uma pequena trilha entre as pedras, feita com degraus de forma tão natural que ela era imperceptível aos olhos que não soubessem de sua existência. Corvo ajeitou a alça da bolsa em seu ombro e seguiu os magos. Conforme iam subindo, o barulho da água ficava mais alto e intenso. Corvo estava preparado para ver uma bela cachoeira quando chegassem no topo, mas o que ele viu o deixou maravilhado. Não havia uma cachoeira, mas várias cachoeiras desciam de um alto e arredondado paredão de rocha escura em forma de concha. Caíam todas num profundo lago de água cristalina que se afunilava mais adiante e seguia em costa abaixo, espumando entre um caminho de pedras. Palando parou ao seu lado, respirando fundo. É lindo, eu sei. Também fiquei como tu na primeira vez que vi esta maravilha. Mais tarde poderás apreciá-la com calma. Agora precisamos entrar. Estão à nossa espera. Corvo seguiu palando com o corpo, mas seu rosto ainda se voltava para as belas cachoeiras. Quando virou o rosto, viu que os magos entraram num vão atrás da primeira cachoeira e isso deixou ainda mais assombrado. Deu dois passos rápidos para alcançá-los. Agora Corvo caminhava atrás da cachoeira que descia ao seu lado. Ele não pôde conter a vontade de deixar a mão debaixo da água, mas logo atirou, pois a força da água quase o havia derrubado. Atrás da terceira cachoeira, ele viu uma abertura na pedra em forma de arco, com formas de folhas e galhos esculpidos ao seu redor. Entraram em um corredor seco e aconchegante, iluminado por uma luz muito clara que vinha da frente deles. Quando saíram do túnel e chegaram à luz, Corvo viu, com mais uma exclamação de espanto, uma caverna arredondada e sem teto. A luz do dia banhava uma pequena lagoa que ficava no centro. E no meio da lagoa, num chão de terra escura, pedra e musgo, uma bela árvore estendia seus longos galhos para os lados. Parte de suas raízes estavam à mostra, descendo para dentro das águas. Suas folhas estavam vermelhas e algumas delas já coloriam a superfície da lagoa. As paredes da caverna eram repletas de musgo, plantas menores e enormes trepadeiras, agarradas à pedra como uma segunda pele. Havia também várias entradas em vários níveis, até no alto, perto do teto aberto. Se chegava a essas aberturas através de passarelas feitas com madeira e cipó. Com certeza a obra dos elfos. Só depois de um tempo, Corvo deu mais atenção aos elfos que iam e vinham naquele lugar. E percebeu que não era só Ayrin e os elfos que ele viu lá embaixo da encosta, mas que todos os elfos ali tinham olhos puxados como seus. Você não achou que Eru fez despertar elfos iguaizinhos uns aos outros no lago Cuivienen, achou? Quanto mais ao leste andarmos, mais diferentes eles serão do povo de Dorwinion. Corvo apenas conseguia sorrir, extasiado. Então, vindo de uma das aberturas mais acima e descendo pela passarela, veio ao encontro deles um elfo, nem jovem nem velho, vestido com roupa simples e uma longa trança negra que lhe caía pelo ombro. Senhor Thalion! exclamou palando, abraçando o elfo logo depois. Thalion também abraçou Alatar e Corvo parecia estar vendo o encontro de grandes amigos que há tempos não se viam. De repente, o elfo olhou para ele. Então, este é o jovem que anda convosco. Observou Thalion e olhou Corvo demoradamente nos olhos. Como te chamas? Corvo, quer dizer, Ralvon, senhor. Corvo fez uma reverência desajeitada e Thalion sorriu. Então, virou-se para os magos com um semblante mais sério. Uma sina acompanha o destino deste menino. Ainda está envolto em sombras, sem que eu saiba se será para o mal ou para o bem. ou para ambos. Mas não foi por acaso que ele cruzou o vosso caminho. Vós fizestes bem em levá-lo convosco, meus amigos. Corvo arregalou os olhos ao ouvir as palavras de Thalion. Um elfo viu uma sina em mim, disse Corvo baixinho para si mesmo, como se tivesse recebido um grande elogio. Um senhor élfico, terminou admirado. então percebeu que Thalion e os magos já seguiam para a passarela e se apressou para alcançá-los. Lá fora, Ayrin, sentada numa pedra, acariciava sua coruja que descansava debaixo de umas folhagens ao seu lado. Barbella se refrescava debaixo de uma das cachoeiras, afundada na lagoa até a cintura. Brum, refrescante. Estava precisando depois da caminhada, disse a entesposa e saiu da cachoeira, parando ao lado da elfa que balançava as pernas soltas no ar. O rosto de Barbella agora estava no mesmo nível que Ayrin. Acha que os magos conseguiram curá-la, Barbella? Questionou a elfa com uma tristeza no olhar. Sua avó sempre foi muito forte, minha pequena. Conheço-a desde que fomos acolhidas aqui em Taurin-Linin, depois que Alathari falando, nos salvaram do incêndio nas terras castanhas. Se há alguém que pode voltar do sono, é ela. Eu não entendo, Barbella. Se os ávaris sabiam que seu espírito definharia com o passar das eras na Terra-média, por que não foram com os Eldar para o oeste? Por que decidiram ficar? porque amavam a Terra-média minha pequena e ainda amam? Respondeu a ente-esposa. Por que a flor nasce, se sabe que vai murchar e morrer? vi brotos virando tenras árvores e depois grandes árvores e depois velhas árvores e depois definharem e morrerem. A vida não deixa de ser bela por ela ser passageira. Airen suspirou triste. Vi um grupo dos Kinlai do Norte passando alguns dias pela floresta. Percebi que estavam indo para os portos no sul tomar os barcos e partir da Terra-média. Os elfos mais velhos dizem que antes não era assim e isso começou há pouco tempo. São as mudanças do mundo, Airen. Sinto-a na água. sinto-a na terra e farejo-a no ar. Penso que o tempo dos entes e dos elfos na Terra-média está chegando ao seu derradeiro fim. As árvores aos poucos deixarão de ser entescas e os barcos como o tempo levarão todos os elfos. é o curso das coisas. Não compreendo muito bem o que tu chamas de fim. Apenas me causa tristeza pensar nele. Disse Airen. Barbela olhou amável para a elfa. Existe um lado bom nos finais. Eles sempre trazem novos começos. amém. 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 Legenda Adriana Zanotto